Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três, hoje domingo, seis de outubro de dois mil e vinte e quatro, dia importantíssimo para o país, hoje é dia de eleições municipais no Brasil, mas muitas pessoas vão às urnas hoje para escolher os seus representantes e nós do Grupo RCN de Comunicação iniciamos agora a nossa cobertura nas eleições deste ano, numa edição especial do RCN Notícias, hoje domingo, toda a nossa equipe de prontidão para trazer aqui em primeiríssima mão para todos os ouvintes, telespectadores e internautas, a melhor cobertura das eleições aqui em Três Lagoas. A gente já começa com alguns destaques desta edição especial do RCN Notícias deste domingo. Seis horas e trinta e quatro minutos, hoje mais de oitenta e seis mil eleitores vão às urnas em Três Lagoas. Hoje nós vamos conhecer quem será o próximo prefeito de Três Lagoas e quais serão os próximos vereadores. O TRE libera a venda de bebida alcoólica nas eleições em Mato Grosso do Sul. Vocês vão saber ainda os locais de votação neste domingo. Alguns sofreram alterações. Toda a nossa equipe já nas ruas da cidade, já de prontidão para trazer o melhor das eleições. Aqui vocês vão ficar sabendo de tudo, do seu conforto, da sua casa, pode ligar pelo rádio ou pela TV ou através das nossas redes sociais. Aqui a partir de agora não para a nossa cobertura. São seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. A gente vai saber como que fica o tempo, inclusive hoje aqui em Três Lagoas, neste domingo de eleição, né? Vamos saber como que vai ficar a previsão. Será que tem possibilidade de chuva para esse domingo aqui em Três Lagoas? Não tem não, viu gente? Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo firme neste final de semana, com predomínio de sol, altas temperaturas e variação de nebulosidade. Podemos ter possibilidades aí de chuvas em algumas regiões aqui do estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, favorecendo o tempo quente e seco no estado. O grande destaque são temperaturas acima da média, podendo atingir os trinta e oito e quarenta e três graus neste domingo. E então, gente, não tem possibilidade de chuva para Três Lagoas hoje, é domingo de eleição. Pode ficar tranquilo, nós vamos ter a mínima hoje de dezenove graus e a máxima de trinta e seis. Antônio Luiz, nós estamos com a temperatura neste exato momento. Quanto e a umidade relativa do ar neste domingo de eleição, bom dia para você também. Bom dia, Ana, bom dia também você que está acompanhando essa edição especial do RCN Notícias. Vinte e dois graus é a temperatura neste momento, temos imagens aí do Alfredo do Solzão nascendo aí para esse domingo de eleição. E a umidade relativa do ar neste momento é de sessenta e três por cento. Vamos ter um ponto mais baixo dela de vinte e três por cento lá pelas três e meia da tarde. E o sol está vindo com tudo aí, ó. Tempo limpinho, viu, Ana? Exatamente, então, gente, olha, quem vai votar pode levar aí uma sombrinha, né, principalmente nos horários mais quentes, porque o dia promete ser de calorão aqui em Três Lagoas. E lembre, gente, de levar uma garrafinha com água também, tá? Ande sempre com uma garrafinha com água, porque isso ajuda também na hidratação, muito calor, é importante você se hidratar. A gente já até aconselha os idosos, né, as pessoas mais idosas já votarem agora no período da manhã, que é mais fresco. Não deixe para tarde, depois das dez, onze horas da manhã, porque aí você já viu, né, o calorão, sol quente, aí complica ainda mais. Lembrando que as eleições começam às sete horas da manhã, viu, gente? Daqui a pouquinho já começa a abertura das sessões, dos locais de votação, às sete horas da manhã os portões já abrem, vocês já poderão começar a votar. Antes da gente falar aí sobre as eleições, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, até para a gente saber como que está a movimentação aqui em Três Lagoas. Ontem, muitos acidentes de trânsito, gente. A véspera das eleições aqui em Três Lagoas foi marcada por muitos acidentes de trânsito. Nós vamos ao vivo às seis e trinta e sete com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com os detalhes para a gente. Oi, Alfredo, bom dia para você. Estamos aqui neste domingo de eleição, trabalhando e atualizando a população dos acontecimentos nas últimas vinte e quatro horas. E a gente começa aí falando desses acidentes que marcaram a noite de sábado em Três Lagoas. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom, estamos um probleminha no link aí com o Alfredo. Vamos lá, restabeleceu? Vamos, seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. O Alfredo Neto vai atualizar a gente agora a respeito dos acidentes registrados ontem aqui em Três Lagoas. A gente, muitas ocorrências. O setor policial foi bastante movimentado. Oi, Alfredo, agora sim. Então, Ana, ontem o destaque foi para o trânsito, que teve aí em apenas uma hora quatro acidentes de trânsito e desses quatro, duas pessoas aí precisaram ser entubadas e levadas às pressas para o Hospital Auxiliador em estado gravíssimo. Ontem tivemos aí por volta de dezoito horas e dezenove horas dois acidentes graves. O primeiro aconteceu, Ana, no bairro Jardim Bela Vista, onde uma motocicleta acabou, uma motociclista acabou sofrendo uma queda. No momento em que o SAMU atendia esse acidente, um outro aconteceu também de motocicleta que teria sofrido uma queda. Dessa vez, teria sido no Vila Alegre, zona leste de Três Lagoas, aonde um motociclista teria sofrido um acidente após bater contra um morro de areia que tinha de uma obra da instalação de captação de água pluviais, foi arremessado da motocicleta e bateu com a cabeça contra uma pedra. O SAMU foi até o local. A vítima precisou ser entubada devido ao traumatismo craniano grave e levada para o Hospital Auxiliadora. No momento, a vítima não portava documento e a identificação ficou comprometida. Assim que essas duas vítimas de acidentes eram levadas para as unidades de tratamento, para o Hospital Auxiliadora, um terceiro acidente aconteceu, Ana. O terceiro acidente aconteceu na Avenida Capitão Linto Mancini, próximo ao Monumento do Cristo. Por lá, dois veículos acabaram se envolvendo em uma colisão. Ambos os veículos, um carro e uma motocicleta faziam o trajeto Cristo Centro, quando no cruzamento com uma das ruas ali, o motorista do carro tentou fazer uma conversão à esquerda, fechando o motociclista que estava em alta velocidade, ocasionando o acidente. Com a força do impacto, a moto foi destruída, a moto de alta cilindrada foi totalmente destruída, e o condutor da moto foi parar debaixo do veículo. O garupa, que estava na moto, levantou e saiu correndo, não permanecendo no local. A primeira viatura a chegar no local para prestar socorro, Ana, teria sido a unidade de suporte básico, a qual pediu apoio da unidade de suporte avançado, e assim que chegaram lá, foram tentar fazer as manobras para poder manter os sinais vitais desse condutor da moto, que até o momento não tinha identificação. Esse motociclista foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, onde foi feito por cerca de 20 minutos tentativas de manter a pressão cardíaca dessa vítima, devido à fratura que ele sofreu no lado direito do tórax. O mesmo não resistiu, foi confirmada a morte e tivemos apenas o primeiro nome, a qual foi identificado como Mateus. Assim que foi confirmada a morte desse motociclista, a polícia civil foi informada e abriu aí o inquérito para investigar o caso. A polícia militar, que já estava sobrecarregada desses acidentes, Ana, ainda teve mais dois para poder fazer a cobertura. Um outro no Interlagos, aonde uma condutora de motocicleta com um garupa acabou sofrendo uma queda, necessitando da polícia militar do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, outra queda de moto, aonde um masculino acabou sofrendo fraturas na face, após cair com a motocicleta na Avenida Capitão Lento Mancini, em frente ao Colégio João Mápia, onde está sendo reformado. E, no mesmo momento, Ana, um capotamento, um veículo teria capotado na alça de acesso da BR-158 para o bairro Montanini, aonde foi preciso o deslocamento do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Infelizmente, tivemos aí uma noite violenta no trânsito de Transagos, que não parou por esse. Ainda tivemos outros acidentes, como colisão entre motos e motos, motos e carros, e também queda da própria altura e as motocicletas que sofreram quedas com seus condutores, que acabaram lesionados e precisando ser levados para a UPA e também para o Hospital Auxiliadora. Sem contar, Ana, as violências que também não pararam. Alfredo Neto, infelizmente, muitos acidentes de trânsito marcando a véspera das eleições aqui em Três Lagoas. Mas, inclusive, isso acaba culminando com toda aquela questão da lei seca, que virou toda uma polêmica em Mato Grosso do Sul, vai ter lei seca, não vai ter lei seca. E aqui em Mato Grosso do Sul, então, não terá lei seca, viu, gente? Não terá lei seca e é por isso que a gente pede, inclusive, para que os condutores tenham cautela, se beber não dirija, se dirigir não beba, para a gente evitar acidentes de trânsito. Então, tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado. Infelizmente, muitos acidentes aqui em Três Lagoas e o sábado à noite foi marcado por esses acidentes. Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações para a gente do setor policial. Daqui a pouquinho, ele conversa ao vivo com o comandante do batalhão da Polícia Militar para saber como que será o domingo de eleição aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. 6h42min, 6h42min. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel Espíndola já está aí de prontidão nas ruas da cidade, né, Israel Espíndola? Mais uma cobertura de eleição. Você fala de qual local, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes aí do RCN Notícias Especial nessas eleições de 2024. Eu estou em frente à escola, né, estadual Dom Aquino Correia, que é o maior colégio eleitoral aqui em Três Lagoas. Por aqui, são esperados 5.941 eleitores que devem comparecer para fazer a escolha aí do prefeito, vice-prefeito e, claro, dos vereadores. Ana, Três Lagoas tem 86.968 eleitores que devem comparecer a essas urnas. São 32 locais de votação. E, mais uma vez, vale lembrar que os portões vão se abrir às 7 horas da manhã e fecha, né, e se encerra o período de votação às 16 horas. E aí o pessoal está confundindo, né, é 16 horas horário de Brasília ou de Mato Grosso do Sul? Horário de Mato Grosso do Sul. Então, 16 horas, encerra o prazo. Vou até pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius, mostrar já logo nessas primeiras horas, né, a fila, 6 horas e 45 minutos. O pessoal já está optando por vir já logo cedo para fazer a votação, né, e aí ficar livre também por conta do calor, como você mesmo disse aí, né, Ana? Domingão promete ser bastante quente. Deixa eu aproveitar, conversar com essa eleitora aqui, que trouxe até a cadeirinha aqui, jogou uma garrafinha de água. Bom dia, que horas você chegou? 5 e meia. Por que tão cedo? Para evitar filo, calor. O nome completo? Patrícia Alves Luz. Obrigado, Patrícia. Você viu aí, né, Ana? Já chegou às 5 e meia, já garantiu o local, trouxe a cadeira, a água, vai ser a primeira, inclusive, a votar aqui na escola Dom Aquino Correia, que é o maior colégio eleitoral aqui de Três Lagoas. Ana? É, Isael, está certa ela, né, porque 5 e meia o sol já saiu, né, já está claro, e ela trouxe a cadeirinha, a água, é isso que a gente recomenda, inclusive, para os eleitores. Quando for votar, a gente leve uma garrafinha de água, está muito calor, está muito quente, a gente já vê que tem fila aí na escola Dom Aquino, né, Isael? Ô, Isael, em relação a Santinhos, eu até gostaria de saber, olha, a gente está vendo, né, imagens aí, para quem está pela TVC, pelas redes sociais, para quem está acompanhando pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando aqui eleitores já na fila lá em frente à escola Dom Aquino Correia. E fila grande. É, já tem fila grande logo pela manhã, viu, Totó, o pessoal já não quer evitar fila mais tarde, o pessoal já quer votar pela manhã, depois aproveitar o domingão também, né, porque o pessoal tem almoço para fazer, aquele churrasco, aquela macarronada, então o pessoal já vai cedo, já fica livre, já com o seu compromisso, e aí na escola Dom Aquino a gente está vendo, então, essa movimentação. Ô, Isael, daqui a pouquinho, então, você volta para falar para a gente a respeito de Santinho nas ruas, como que está por aí, se as pessoas deixaram o Santinho esparramado pelas ruas da cidade, daqui a pouquinho o Isael Espíndola traz essas informações para a gente também. 6h47 agora, 6h47min, vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo já está com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, a gente volta com o Alfredo Neto, que assim é rápido, vocês ficam sabendo de tudo o que acontece em primeiríssima mão. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana, bom dia novamente para você e para todos que nos acompanham. Um domingo atípico hoje, tanto para as Forças de Segurança quanto para a Polícia Militar, que está ali na primeira frente de batalha. Comandante, primeiramente, bom dia. E como que está sendo aí para a Polícia esse domingo de eleição, o planejamento, como vai ser feita as fiscalizações, o procedimento, porque hoje teremos um domingo atípico, porque hoje vai ser o primeiro domingo de eleição, a qual a Lei Seca não vai estar valendo, né? Qual que é a previsão da Polícia para esse domingo? Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, dizer que as nossas eleições municipais desse ano já começaram há algum tempo. Fizemos um planejamento operacional e nível institucional para todo o estado de Mato Grosso do Sul e especificamente para cada cidade de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas não foi diferente. Aqui nós fizemos uma integração institucional, integração de forças operacionais e administrativas. Fizemos um planejamento da Polícia Militar para as eleições e todas as outras instituições também fizeram. Nos reunimos com o Ministério Público e com o Judiciário para a gente expor nossos planejamentos operacionais e integrá-los para que as eleições municipais desse ano sejam o mais tranquilo possível, para que nós possamos trazer a paz social para Três Lagoas e garantirmos assim um pleito eleitoral tranquilo. Comandante, como no domingo de eleição, muitos casos não podem ser algumas pessoas presas, alguns tentam se sobreavalecer sobre essa situação e tentam abusar. Mas é claro que há condução para delegacias, para os órgãos responsáveis por fazer esse registro policial. Como está sendo para a Polícia Militar num domingo que não vai ter a lei seca prevalecendo? E qual a orientação, como é o procedimento que a Polícia vai adotar nesse domingo? O policiamento da Polícia Militar continua da mesma forma. Continuaremos fazendo abordagem quando houver fundada suspeita de um crime ou de que alguém possa estar no poder de produtos ilícitos, inclusive para crimes eleitorais. Então, a nossa atividade policial militar continua da mesma forma. Ninguém pode ser preso... Não é que ninguém pode ser preso. Eleitores não podem ser presos por crimes somente em flagrante delito. Então, se estiver cometendo um crime ou tem acabado de cometer algum crime, a gente pode sim prender e conduzir a delegacia para que a autoridade policial, o delegado, faça a prisão desse indivíduo. Ontem tivemos até um dia típico, comandante, onde o trânsito sofreu bastante por conta dos acidentes, inúmeros acidentes. O senhor acredita que, com esse período eleitoral, por conta da lei CIC estando liberada, o senhor acredita que esse número vai continuar elevado de acidentes? Ou o senhor acredita que vai dar uma reduzida por conta da responsabilidade das pessoas em pensarem em votar, em fazer ali o voto consciente? Bom, para que eu faça uma afirmação, eu costumo sempre ter fundamentos, estudos para dizer e fazer essa afirmação com certeza. Então, seria responsabilidade minha dizer que vai diminuir por conta do pleito eleitoral, porque não há nenhum estudo a respeito. Porém, a Polícia Militar vai estar na rua, fazendo abordagens também, e pronto para atuar em qualquer anormalidade no trânsito em Três Lagoas, como sempre estamos. Mas tem que haver uma responsabilidade dos condutores também. Então, a responsabilidade do condutor, normalmente ele é irresponsável no dia a dia, e ele também é responsável no dia das eleições. Então, a maioria das ocorrências de trânsito ocorrem por conta desse cidadão que não tem a responsabilidade com a cidadania. Então, ele vai ser responsável em todas as datas. Então, não está ligado diretamente à data específica como às eleições. Agora, para quem está nos assistindo, comandante, o senhor gostaria de deixar um recado para quem está nos acompanhando, a critério da 2ª Companhia de Polícia Militar da região do 2º Batalhão, a qual está aí à frente, e está fazendo aí a segurança do público, tanto do eleitor, quanto também dos trabalhadores, para a disciplina eleitoral. Eu tenho que dizer que hoje é um dia especial, porque todo o efetivo do batalhão está na rua para garantir a segurança do cidadão. E nós estamos todos os dias na rua, 24 horas por dia, para defender o cidadão de Três Lagoas, de Selvíria e de Brasilândia. Nós estamos na rua defendendo a sociedade e que a sociedade pode confiar na Polícia Militar, porque a Polícia Militar não para. Então, Ana, para quem vai votar, votar com responsabilidade, apesar de hoje a lei seca não estar prevalecendo, vale aí a responsabilidade de todos para que todos possam votar, curtir o domingo em família e na segunda-feira poder votar à vida normal. E é claro, quando o candidato preferido de quem votar hoje, ganhar ou não, possa comemorar com sabedoria, para que todos possam votar para casa com integridade e segurança, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Muito obrigada, comandante. Bom trabalho para a Polícia, né? Polícia garantindo aí uma eleição tranquila, que realmente seja uma eleição tranquila, gente. 6h52, 6h52min. Falando ainda sobre essa questão da lei seca, né? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRMS, o desembargador Carlos Eduardo Contar, ele proibiu restrições ao consumo de bebidas alcoólicas no Estado, a chamada Lei Seca, durante o período eleitoral. A determinação, ela foi publicada no fim da tarde de ontem. Pelo menos 30 de 79 municípios aqui do Estado tinham editado atos normativos para a vigência da Lei Seca. A resolução do presidente do TRE torna sem efeito todas as portarias e demais atos administrativos expedidos pelos juízes eleitorais aqui do Estado. nas eleições deste ano que versem, né? Sobre comércio ou consumo de bebidas alcoólicas. O desembargador considera que venda ou consumo de bebida alcoólica no dia das eleições não são condutas definidas como crime. Ele afirma ainda em sua decisão que eventuais e individualizados excessos ocorrentes aí independem de qualquer motivação real. jamais deverão eliminar ou restringir o direito da sociedade em geral. Diz aí um trecho dessa decisão do desembargador aqui de Mato Grosso do Sul. Portanto, gente, liberada a venda de bebida alcoólica em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas a Justiça Eleitoral já não havia, né? Publicado nenhuma portaria para ter lei seca que já estava liberado mas tinha toda uma polêmica inclusive o próprio Sindicato do Comércio Varejista havia divulgado um comunicado de que a orientação da Fecomércio é para que não houvesse a venda de bebida alcoólica. Aí alguns municípios como a capital Campo Grande Paranaíba outras cidades publicaram suas portarias para proibir a venda de bebida mas aí no final da tarde de ontem o desembargador do TRE publicou essa portaria acabando com todas essas outras portarias publicadas pelos municípios ou seja, liberando geral a venda de bebida alcoólica e o consumo nos estabelecimentos. Na verdade essa é a primeira eleição dos últimos anos que se libera, né? Todas as outras eleições tinha essa restrição essa proibição de consumir ali no local os bares as lanchonetes poderiam até vender os supermercados vendiam normalmente mas para a pessoa consumir em casa agora não a pessoa poderá ir lá almoçar normalmente e tomar sua cerveja antigamente isso era considerado crime pelas portarias, né? tinha toda aquela restrição agora não está tudo liberado a gente espera que isso não afete no processo que as pessoas possam ir lá almoçar tomar a sua bebida enfim, a sua cerveja mas não provocar tumulto na hora de votar a gente deixa para beber depois de ir nas urnas primeiro vá às urnas aí depois você toma sua cervejinha de boa mas não causa tumulto 6 horas e 55 minutos 6 e 55 domingo de eleição uma edição especial do RCN Notícias e a partir de agora a gente não para a cobertura aqui no grupo RCN de comunicação toda a nossa equipe trazendo informações ao longo do dia pela TVC pela Cultura FM e no final do dia na apuração também viu gente? a partir das 16 horas vocês vão acompanhar aqui na Cultura e na TVC os eleitos viu gente? os vereadores e o prefeito em primeiríssima mão tá bom? então neste domingo 86.968 eleitores de Três Lagoas estão aptos a votar nas eleições municipais de 2024 a cidade que é o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul perde apenas para a capital Campo Grande e Dourados em número de eleitores em todo o estado mais de 2 milhões de pessoas escolherão os próximos prefeitos vices e vereadores dos seus municípios os dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul TR e EMS mostram que Três Lagoas possui 41.011 eleitores homens e 45.957 mulheres a faixa etária com maior número de eleitores vai de 35 a 44 anos com 19.279 pessoas aptas a votar seguida por 16.668 eleitores com idades entre 45 e 55 anos em termos de escolaridade 26.809 candidatos têm ensino médio completo enquanto outros 19.219 possuem o ensino fundamental completo e 13.492 têm nível superior há ainda 1.207 eleitores analfabetos e 2.568 que apenas sabem ler e escrever e podem votar eleitores em situação regular com ou sem biometria estão autorizados a votar mesmo aqueles com multa pendentes mas com situação regularizada poderão exercer o seu direito de voto no entanto quem tiver sua situação eleitoral suspensa ou cancelada não poderá votar e terá que justificar a ausência ou pagar multa a chefe da 51ª zona eleitoral Juliane Guimarães destaca a importância dos eleitores chegarem atentos ao local de votação a eleição começa às 7 horas e termina às 16 horas a gente se preocupa mais com o horário do término do que o horário de início porque ali no início sempre tem muito eleitor na fila já aguardando a votação e enfim normalmente ali aquelas primeiras horas do dia são as horas mais tumultuadas porque tem preferência enfim o horário de término é um pouco mais preocupante porque na última eleição já vigorou esse horário novo de término às 16 horas mas antes a eleição terminava às 17 horas então é importante que todos os eleitores estejam atentos a esse horário final de votação que chegando lá na escola após as 16 ele não vai votar a escola vai estar fechada quatro candidatos disputam a prefeitura de Três Lagoas enquanto 171 registraram suas candidaturas para vereador no entanto nove dessas candidaturas foram consideradas inaptas serão eleitos 15 vereadores dois a menos que nas últimas eleições após aprovação de uma lei municipal que excluiu o número de cadeiras na Câmara de Vereadores após o encerramento da votação os presidentes de mesa retornam ao cartório eleitoral com as urnas e a apuração dos votos começa logo após a chegada das primeiras mídias embora não haja previsão exata para a finalização da purificação o processo costuma ser concluído em aproximadamente uma hora e meia olha não dá para a gente fazer uma estimativa a gente depende de N cenários nós temos o local de Arapuá também o distrito de Arapuá a gente pode acontecer de alguma urna a gente não conseguir transmitir ter que fazer uma recuperação de dados então não tem uma previsão mas nada que fuja daquilo que já vinha acontecendo em outras eleições uma hora ali em torno de uma hora uma hora e meia sete em ponto agora começando a votação então os portões abertos vamos ao vivo com o Isael Espíndola o Isael Espíndola já já então daqui a pouquinho o link deu problema aí Isael verifica o link daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Isael Espíndola porque são sete horas em ponto agora sete em ponto os portões abrindo viu gente para votação aqui nas escolas de Três Lagos de todo o Brasil na eleição começando agora no Brasil de um modo geral a partir de agora é hora de você votar de você escolher com consciência de né você com certeza já definiu seu candidato e lá na urna tranquilamente pode levar sua colinha para facilitar no processo de votação agora claro que tem muita gente indecisa ainda né tem muitos eleitores indecisos a gente sabe disso mas agora sim vamos ao vivo então com Isael Espíndola sete horas e um minuto Isael Espíndola é com você bom dia Ana já a gente volta ao vivo com Isael o link deu uma travadinha Isael os portões abrindo já nesse momento a gente viu aí na escola Afonso Pena os eleitores já entrando para poder exercer o seu direito de voto a sua cidadania hoje é um momento importante para a democracia do nosso Brasil né do nosso país porque de maneira democrática a pessoa vai lá vota em quem ela quiser ninguém sabe em quem você votou tá fique tranquilo ninguém sabe em quem você votou você tem direito de escolher quem você quiser o candidato que você quiser o candidato a prefeito o vereador ninguém fica sabendo em quem você votou então vai lá vota com a sua consciência com o seu coração aquele que você acha que é o melhor para te representar vai lá vote nele né exerça a sua cidadania é muito importante as pessoas votarem a gente conversou com muitas pessoas aí ao longo dos dias fazendo reportagens e as pessoas dizem ah não acho que eu não vou votar não estou cansado de eleição não muda nada mas tem que votar gente porque é o que eu sempre falo um ou outro será eleito e cabe a você cabe a nós eleitores escolher aquele que vai nos representar melhor aquele que acredita que será né a gente vai fazer melhor para a nossa cidade vai administrar melhor Três Lagoas vai ajudar a legislar na Câmara Municipal agora sim o Israel Espíndola já está ok o Israel é com você estamos com um probleminha no link aí já já a gente volta com o Israel Espíndola então sete horas e dois minutos sete e dois é o que eu estava falando viu gente então hoje é um dia muito importante né para a democracia do nosso país para você escolher os representantes do seu município tanto para quem vai administrar a nossa cidade para quem vai legislar também agora sim o Israel está ok daqui a pouco então o Israel Espíndola ao vivo direto aí da Escola Afonso Pena trazendo mais informações para a gente agora são sete horas e três minutos vamos voltar lá com ele então Totó vamos voltar com o Israel Espíndola Oi Israel vamos tentar agora novamente bom dia novamente para você Oi Ana bom dia estou aqui no que é o colégio eleitoral bom não 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 está dando certo hoje a internet não está ajudando a gente mas daqui a pouquinho a gente vai restabelecer contato com Israel Espíndola e aí ele volta então trazendo as informações para a gente porque já foi aberta viu gente a votação a partir de agora começa então a escolha dos nossos representantes sete horas e três minutos sete e três nós vamos conhecer agora inclusive gente os quatro candidatos a prefeito vamos conhecer um pouquinho do perfil dos quatro candidatos a prefeito aqui de Três Lagoas neste domingo 86.968 eleitores de Três Lagoas vão às urnas para decidir quem será o próximo prefeito da cidade a terceira maior de Mato Grosso do Sul a eleição municipal será disputada entre quatro candidatos doutor Cassiano Maia candidato a prefeito pelo PSDB tem 47 anos é natural de Três Lagoas médico e o atual presidente da Câmara de Vereadores Rui Costa Neto candidato a prefeito pelo partido Democracia Cristã tem 46 anos também é natural de Três Lagoas e médico professor Vitor candidato a prefeito pelo PSTU tem 55 anos é natural de Dourados é professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul campus de Três Lagoas Juvenal Ferreira candidato do partido Renovação Democrática Juvenal Ferreira tem 63 anos é servidor público federal e natural de Ribas do Rio Pardo cada um traz propostas para enfrentar os desafios e dar continuidade ao desenvolvimento dessa importante cidade sul-mato-grossense é isso gente cabe a você eleitor escolher entre esses quatro para administrar Três Lagoas quem vai administrar a nossa cidade a partir das 16 horas a gente já começa a ficar sabendo 17 horas 17h30 por aí a gente já deve ter o resultado das eleições aqui em Três Lagoas e na maioria das cidades do Brasil o processo tem sido muito rápido 7h05 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Saúde Polícia Economia Política Educação Prestação de A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais ah, pra participar já sabe, né? compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Prepare-se A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às 6h30 da manhã Concentração a 5 na rua Morito Amé número 231 Esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição Corra pra não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença 47 anos de Mato Grosso Do Sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos A gente faz a diferença A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 997 90 18 27 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando Seu Ambiente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Nos casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e onze minutos agora Sete e onze Muito bom dia para você que está nos fazendo companhia nesta manhã de domingo domingo de eleição aqui em Três Lagoas onde mais de 86 mil eleitores vão às urnas neste domingo e o Israel Espíndola agora sim está em um colégio eleitoral Oi Israel é com você Oi Ana bom dia eu continuo aqui na escola estadual Dom Aquino Corrêa que é o maior colégio eleitoral de Três Lagoas na minha primeira participação já tinha informado são cinco mil centos e quarenta e um eleitores que devem comparecer em doze sessões que pertencem a esse colégio Ana às sete horas em ponto os portões se abriram as pessoas já puderam já procurar as suas sessões vou até sair aqui inclusive já falar também que a Polícia Federal e a Polícia Militar de Mato Grosso se fazem presente para manter a ordem e também a segurança nesses primeiros doze minutos nenhuma das urnas aqui em Três Lagoas a escola desculpa apresentou algum problema e a votação ocorre normalmente inclusive viu Ana com uma certa rapidez as pessoas rápidas já estão fazendo a sua escolha para prefeito e vereadores e já estão indo para suas casas outro detalhe que vale chamar a atenção também é a presença massiva das pessoas acima de 70 anos que já não tem mais a obrigatoriedade de votar mas se fazem presente vieram aqui a essa escola eleitoral para escolher aí quem será o próximo prefeito de Três Lagoas muito bacana né porque a gente tem o voto obrigatório das pessoas de 18 até 69 anos e acima de 70 anos as pessoas já não são mais obrigadas a votarem mas mesmo assim o que a gente percebe nesses primeiros minutos é a intensa presença desses idosos aqui em Três Lagoas fazendo aí fazendo jus à democracia viu Ana eu continuo aqui na escola estadual Dom aqui no Correia mostrando novamente vou até pedir licença para mostrar aqui a movimentação dos eleitores as mulheres inclusive né Ana você fez uma reportagem são a maioria das eleitores são mais de 45 mil mulheres aqui em Três Lagoas que vão às urnas e os homens são apenas mais de 41 mil daqui a pouco eu volto Ana para falar um pouco mais dessas eleições que nesses 12 14 minutos de eleições está transcorrendo tudo normalmente nenhuma urna até o momento pelo menos aqui na escola estadual Dom aqui no Correia apresentou algum problema Ana Exatamente é muito bom ver as pessoas mesmo acima dos 70 anos indo exercer o seu ato de cidadania isso é muito importante porque 70 anos as pessoas estão lúcidas as pessoas vivem as pessoas estão certas elas têm direito de escolher seus representantes isso é muito importante viu gente a gente vê aí nas imagens agora do Ricardo Totó para quem está pela TVC e pelas redes sociais olha aí as pessoas já aguardando na fila para votar agora pela manhã tranquilo na escola Dom aqui no Correia mas bastante gente já chegando cedinho para exercer o seu ato de cidadania e escolher o seu prefeito o seu vereador lembrando que aqui em Três Lagos nós temos quatro candidatos a prefeito e os eleitores vão escolher 15 vereadores viu gente nas eleições deste ano não serão eleitos mais 17 vereadores e sim 15 vereadores muita gente já aproveitando para ir cedinho tá certo gente porque o dia promete ser quente a partir das 11 horas da manhã um calorão danado vai ser muito quente até as 13 14 horas 13, 14 horas 15 horas aí o sol o sol vai estar bem alto então é importante que você vá cedo mesmo acorda já cedinho já vai lá volta fica tranquilo volta para casa vai preparar sua comida sua macarronada seu churrasquinho lembrando que não tem lei seca aqui em Mato Grosso do Sul viu gente não tem lei seca tá liberada a venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais e o consumo inclusive no local também já já a gente volta de outro ponto da cidade também mostrando aí como que está a movimentação nos colégios eleitorais aqui de Três Lagos na escola Dom Aquino tem o maior colégio eleitoral aqui da cidade nós temos quase 87 mil eleitores aptos a votar aqui em Três Lagos né gente é um número grande de eleitores mas a gente sabe também que o número de abstenção é muito grande infelizmente muitas pessoas não comparecem para votar a gente viu isso na última eleição o número de abstenção foi enorme tomara que não aconteça não se repita para as eleições deste ano porque é importante gente você ir lá votar é o que eu falei eu falo isso sempre né um ou outro será eleito então ajude a escolher aquele melhor né que você acredita que vai administrar melhor a nossa cidade vai contribuir no legislativo fazendo leis fiscalizando esse é o papel do vereador 716 agora 716 e aqui em Três Lagos a gente fala agora sobre os locais de votação porque nós tivemos algumas alterações em locais de votação vamos acompanhar agora a reportagem do Sidney Cardoso é importante que o eleitor confirme o local de votação antes de sair de casa conforme orientações da Justiça Eleitoral para evitar deslocamentos desnecessários a consulta do local de votação pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral utilizando o nome número do título ou CPF é necessário informar a data de nascimento e o nome da mãe outra opção é realizar a consulta pelo WhatsApp automatizado do TSE em Três Lagoas 86.968 eleitores devem comparecer às urnas neste domingo 6 de outubro vale destacar que houve mudanças em alguns locais de votação na cidade em Três Lagoas há 32 locais de votação nesta eleição 4.293 eleitores terão local de votação alterado passando da escola estadual professor João Magiano Pinto João MAP para associação de pais e amigos dos excepcionais APAI de Três Lagoas esses eleitores serão distribuídos em 16 sessões também é possível obter o título por meio do aplicativo e-título disponível para aparelhos de celular ou tablets que utilizam os sistemas operacionais iOS ou Android no portal RCN67 o eleitor pode consultar a lista completa dos locais de votação em Três Lagoas os eleitores devem ficar atentos aos horários as urnas estão abertas desde as 7 horas e o voto poderá ser realizado até as 4 horas da tarde horário de Mato Grosso do Sul É isso gente fique atento então atenção os eleitores que votam na escola JOMAP esse ano vocês vão ter que votar na escola da PAI então preste atenção porque a escola JOMAP está em reforma então os eleitores vão votar na escola da PAI 7 e 18 nós vamos agora para a capital vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassolf vamos saber como que está a movimentação em Campo Grande porque é o maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul e embora seja eleições municipais mas é muito importante esse processo eleitoral para o nosso estado também Oi Gerson bom dia para você e como que está o processo eleitoral aí na capital Bom dia para você Ana bom dia para todas aí em Três Lagoas também pois é eu estou aqui em frente a uma das zonas eleitorais aqui de Campo Grande eu estou em frente a quarta maior zona eleitoral aqui da capital Campo Grande conta ao todo com 6 zonas eleitorais e eu estou em frente então a um centro universitário aqui no na região central de Campo Grande onde a movimentação já está grande nessa manhã viu muitas pessoas vindo votar por aqui nessa manhã só nessa zona eleitoral onde eu estou tem ao todo 377 sessões e um eleitorado de mais de 105 mil pessoas então essas pessoas são esperadas aqui hoje já conversei com alguns eleitores tem pessoas acima de 70 anos que não era mais obrigatório de vir votarem e estão continuando a exercer a sua cidadania também tem pessoas de 16 17 anos que já estão também começando todo a participar desse processo eleitoral então a movimentação por aqui já está grande falando para vocês um pouquinho mais sobre Campo Grande como você disse Ana Campo Grande é o maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul conta ao todo então com 6 zonas eleitorais e mais de 2.200 sessões eleitorais distribuídas em 235 locais diferentes para votação para a população ao todo em Mato Grosso do Sul são 2.032 eleitores e aqui em Campo Grande então esse número de 7.000 e a mais eleitores também bom ainda falando aqui sobre a capital são aqui cerca de 663 candidatos concorrendo então a gente acompanha agora essa disputa eleitoral de Campo Grande para prefeito a gente tem aqui 8 candidatos à prefeitura da capital e também então dos vereadores dos 29 vereadores aqui de Campo Grande 21 estão disputando a reeleição então a gente continua acompanhando tudo isso eu estou nesse momento então em frente a um dos colégios eleitorais da capital nós aqui em Campo Grande vamos fazer uma cobertura acompanhando a votação dos candidatos à prefeita da capital de alguns deles eu também vou acompanhar essa votação por aqui em breve a gente volta com mais informações com vocês Ana perfeito combinado viu Gerson muito obrigada pela tua participação a qualquer momento vamos ter mais aí participações dos nossos repórteres da nossa equipe da capital Campo Grande o que eu falei é uma eleição municipal mas é muito importante esse processo municipal também para o estado porque uma eleição a gente já fica pensando na próxima eleição e tem tudo a ver são 7h21 vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo Neto está na escola do Parque São Carlos outra região da cidade vamos saber como que está a movimentação nesse colégio eleitoral oi Alfredo bom dia pra você olá bom dia novamente Ana pra todos que nos acompanham Ana por muitos anos essa escola foi um dos maiores colégios eleitorais de Três Aguas agora com esse avanço todo em Três Aguas com esse crescimento todo não é mais aquele maior colégio eleitoral mas ainda concentra um grande número de eleitores a movimentação ela está começando agora a ganhar corpo começou meio tímida poucos carros em torno da escola antigamente era impossível passar pela região da escola por conta de vários carros estacionados mas como a sessão acabou de ser aberta pra votação muitos estão chegando agora para poder votar e a gente vê que ainda as filas estão pequenas no local não são filas longas e a votação está sendo rápida conversei com alguns mesários aqui muitos disseram que não tiveram nenhum problema com urnas eletrônicas até o momento e a votação segue normal sem transtorno nenhum e assim esperamos que seja o dia todo mas é claro com o passar das horas desta manhã de domingo a movimentação poderá aumentar por conta aí de vários estarem ainda tomando café da manhã colocando café da manhã para os filhos e ainda não ter vindo fazer aí a votação mas a movimentação continua intensa aqui na escola do parque São Carlos das pessoas que vão chegando e rapidamente saindo por conta aí dessa agilidade que está tendo no sistema de votação mas para aqueles que estão nos assistindo está pretendendo deixar para a última hora a hora para conseguir votar rápido e voltar rápido para casa e agora Ana exatamente Alfredo é importante isso que você falou do processo de votação porque nós vamos eleger apenas dois candidatos para prefeito e para vereador diferente das eleições gerais que você tem que votar para presidente deputado senador então demora mais são mais candidatos agora para a eleição municipal para prefeito e vereador é mais rápido apenas dois candidatos e a gente orienta inclusive que as pessoas levem a colinha quem não decorou o número do seu candidato isso facilita muito porque chega lá você já digita os dois números votou vai embora para casa fica de boa lá só aguardando o resultado da votação Alfredo e aí na escola do parque São Carlos pelas ruas da cidade você que já está andando desde a madrugada tem muito santinho sujeira nas ruas ou não essa eleição está tranquila em relação a isso demais Ana demais Ana e fica até estranho aqui vamos até ressaltar era período de meia noite quando eu cheguei para casa que eu tinha acompanhado uma ocorrência policial e não havia santinhos em torno das escolas até uma hora atrás de uma uma sessão eleitoral uma escola não tinha santinho na rua hoje já nas primeiras horas da manhã de domingo assim que eu estava indo para a TV achei vários santinhos em volta da escola além de santinhos na calçada alguns ainda os candidatos tiveram até o cuidado de colocar dentro de saquinhos plásticos para não estragar e jogar nas calçadas e também nas residências alguns até jogaram dentro das residências chamou atenção porque é algo que está proibido pelo processo eleitoral mas muitos ainda tentaram fazer de uma única forma submeter os eleitores a votar nessa pessoa por meio do sistema forçado jogando o santinho para que aquele que não tem um candidato não se preparou pegue o primeiro santinho que achar no chão e vote naquela pessoa infelizmente tivemos aí essa poluição feita aí por alguns candidatos e alguns cabos eleitorais que acabaram tentando essa forma já condenável pelo sistema judiciário eleitoral mas que ainda muitos tem em fazer exatamente o que é proibido né Alfredo o Totó estava me falando que em frente ali a lagoa também né Totó na circular da lagoa está cheio de santinho também né quem vai votar lá acho que vai ser as capivaras as capivaras vão votar pois é né mas é isso é o que você falou Alfredo infelizmente muitas pessoas não sabem quem votar ela falar eu sou obrigada a votar eu quero estar em dias com a justiça eleitoral vou votar em qualquer um vai lá pega o santinho e vota gente não faça isso não faça isso converse com alguém com a amiga alguém na tua confiança pergunte de algum candidato se você está na dúvida dá uma analisada no histórico desse candidato se é uma pessoa boa que vai te representar que tem condições de te representar gente é muito importante esse momento para depois vocês não ficarem reclamando quatro anos ai nossa ninguém faz nada a câmara não faz nada o prefeito é ruim então analise bem vai lá vote escolha bem para não ficar reclamando depois se você não vota que direito você tem de reclamar você não ajudou a eleger você não ajudou a escolher o representante para a nossa cidade então é muito importante as pessoas comparecerem para votar e aí na escola Parque São Carlos conforme o Alfredo está dizendo está tranquilo por enquanto a gente espera que fique assim né Alfredo tranquilo o dia todo e nos demais locais também Alfredo pelo que você já andou pelas ruas da cidade está tudo tranquilo sim Ana pelo que passei em frente de alguns colégios eleitorais a movimentação está bem tranquila não é como a gente viu em algumas outras eleições aquele acúmulo de filas do lado de fora esperando para poder entrar e assim conseguir votar as pessoas também precisam correr contra o tempo para aproveitar essa agilidade que está tendo nesse período da manhã porque Ana com os calores que está sendo registrado diariamente entre as lagoas dia após dia promete esse domingo de eleição ser quente também esperamos que não no setor policial e não no acirramento da disputa mas é claro no clima que promete ser um domingo bastante calorento então fica para as pessoas aí aquele aviso de vir mais cedo e só ressaltando como você falou dos santinhos jogados na rua para aqueles que não tem um candidato que está pensando em pegar um dos santinhos e votar naquela pessoa se aquela pessoa não teve a preocupação de manter a cidade que ela pretende gerir junto com o futuro prefeito ela não teve essa preocupação sujou poluiu essa cidade você imagina se ela está preocupada depois de eleita né Andra exatamente né infelizmente às vezes algumas pessoas que são contratadas aí por esses candidatos acabam fazendo isso achando que está ajudando e não né e a polícia fica muito atenta a isso né é o derramamento de santinhos quando tem muita quantidade a polícia recolhe e apura abre-se um inquérito para investigar obrigada viu Alfredo pela tua participação espaço aberto para você qualquer momento que tiver mais informações fique à vontade durante todo o dia a gente vai ser assim né todos os nossos repórteres as nossas equipes trazendo informações ao vivo aqui durante toda a programação da cultura FM da TVC das nossas redes sociais Facebook do JP News Facebook da cultura ITVC do Instagram do JP News enfim durante todo o dia vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul lembrando que a partir das 16 horas assim que encerrar a votação a gente já começa trazendo informações dos primeiros resultados e vocês vão ficar sabendo em primeiríssima mão aqui quem será o próximo prefeito de Três Lagoas e os 15 vereadores que serão eleitos hoje gente então vá à urna aproveita tá quente tá calor já vai agora cedinho vai lá volta volta pra sua casa tranquilo pra preparar sua comida sua macarronada seu churrasco né pra curtir a família mas não deixe de exercer esse ato de cidadania hoje é um momento muito importante pra nossa democracia compete a nós eleitores escolher os nossos representantes quem a gente quer que administra a nossa cidade então está nas suas mãos na mão de você eleitor o poder de decidir o futuro de Três Lagoas 7h29 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo R.C. Prepare-se A corrida Track & Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às seis e meia da manhã Concentração a cinco na rua Monitomé número 231 Esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track & Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence Respira Exclusividade Inspira Viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença R.C.N. Notícias 7 horas e 33 minutos agora 7h33 Muito bom dia Muito obrigada pela tua audiência Hoje é domingo de eleição Estamos ao vivo aqui numa edição especial do R.C.N. Notícias Vamos ao vivo com Israel Espíndola que tem mais informações das eleições aqui em Três Lagos Você fala de onde agora Israel? Bom dia Ana Bom dia a todos que acompanham o RCN especial nas eleições 2024 Estou aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Três Lagos e ao meu lado a Vanessa Barroso ela que é chefe da nona zona eleitoral Nesses 33 minutos de urnas já recebendo os dados para a escolha de prefeito e vereadores algum problema Bom dia Bom dia Felizmente todas as sessões foram instaladas aqui em Três Lagos sem problemas sem ocorrências com urna os presidentes de mesa chegaram e os trabalhos começaram Então essa parte ela costuma ser bem corrida aqui para a gente as pessoas ligam para dúvidas e tal mas começou Bom A nona zona eleitoral também é responsável por seu víria como é que está a situação por lá? Seu víria também todas são instaladas e a eleição ocorrendo Agora Vanessa nas últimas eleições quando nós escolhemos presidente governadores pela modernidade pelo dinamismo das urnas às 18 horas já tinha até o resultado final Agora nós iremos escolher prefeito vice e vereadores a expectativa para encerrar para já ter esse resultado A expectativa de que às 18 nós já tenhamos resultado E aqui tudo vai ser montado para receber aí os chefes de cada sessão trazendo as suas urnas eletrônicas Isso ao final dos trabalhos os presidentes de mesa procedem lá aos encerramentos e vem com a urna aqui para o cartório Vale lembrar que vai até às 16 horas Às 16 horas a votação exatamente até às 16 É horário de Brasília unificado no Brasil inteiro encerra às 16 Então até 15 e 30 estejam no local de votação Tá certo Vanessa Obrigado por você ter aceito e conversar com a gente Tá bastante corrido nesses primeiros minutos de eleições né Ana Todo mundo já querendo saber a questão de como funciona por mais que houve esse treinamento como a própria chefe de cartório que falou pra gente Tá bastante inclusive bastante pessoas aqui ainda aguardando Ana Agora eu vou lá para a escola Afonso Pena uma outra importante né escola eleitoral para saber como é que está a movimentação por lá Volto aos estúdios Israel Obrigada viu pela tua participação Já já o Israel volta com mais informações direto das ruas da cidade É isso né Por enquanto tudo tranquilo já 36 minutos de votação correndo aqui em Três Lagos em todo o Brasil porque a eleição é unificada Antigamente não né Antigamente era diferente os horários Tinha horário de Brasília horário de Mato Grosso do Sul Agora não Desde a eleição passada foi unificada em todo o lugar para evitar justamente problemas 7h36 Duda Schindler Duda Schindler agora direto para Campo Grande Vamos ao vivo então com a participação da Duda Vamos saber um pouco mais do processo eleitoral na capital Oi Duda Você fala de onde Bom dia pra você Bom dia Ana Cristina A gente está aqui de Campo Grande do maior colégio eleitoral aqui do município que é o colégio municipal o padre Tomás de Girardi ele está aqui são mais de 8.567 são 8.567 eleitores que estão aqui hábitos a votar no maior colégio desde as 4 e meia da manhã a gente viu uma fila aqui movimentada com vários eleitores que chegaram cedo com vários motivos o primeiro da fila foi o Paulo Sérgio ele estava aqui falou que acredita que chegar cedo traz sorte para os candidatos porque ele já fez isso já testou essa crença e ele acredita que os candidatos dele terão essa sorte que ele chegou cedo e vai aproveitar o resto do domingo para descansar ele que é jardineiro e também teve outras pessoas que vieram cedo votar porque vão continuar trabalhando até o momento a eleição ela está ocorrendo tranquila não está tendo nenhum problema pessoal chega aqui vota procura sua sessão e está tudo bem tranquilo né Cristina que maravilha que continue assim né Duda ao longo do dia lembrando que aí na capital são muitos candidatos é uma eleição muito importante é porque é por meio da eleição municipal que se define as principais lideranças para poder concorrer às eleições gerais na próxima eleição né então é um processo muito importante que se comece a definir a se desenhar as outras eleições os candidatos das próximas eleições obrigada viu Duda pela tua participação CBN Campo Grande também trazendo informações para a gente CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 38 minutos agora 7 e 38 lembrando gente que daqui a pouquinho os candidatos de Três Lagoas vão votar no período da manhã daqui a pouquinho a gente vai passar a programação de onde os candidatos a prefeito vão votar agora pela manhã daqui a pouquinho 7 horas e 38 minutos vamos saber agora o que que pode o que que pode e não pode nessa eleição gente porque a legislação eleitoral ela estabelece regras que devem ser observadas hoje domingo dia de eleição o descumprimento dessas regras pode levar a pessoa a ser multada e até mesmo sofrer penalidades então fique atento para saber o que pode e o que não pode neste domingo é permitido utilizar o celular para localizar a sessão eleitoral justificar a ausência às urnas e mostrar o e-título para se identificar aos mesários por outro lado não pode levar celular ou outros instrumentos de gravação de imagem e som que possam comprometer o sigilo do voto para a cabine de votação esses equipamentos devem ser deixados em local indicado pelos mesários é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência dos eleitores por determinado candidato partido coligação ou federação podem ser utilizadas bandeiras camisetas bótons ou adesivos não é permitida aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda do candidato partido coligação ou federação de modo a caracterizar manifestação coletiva a promotora eleitoral Daniela Araújo ressalta e reforça essas proibições e atualmente nós temos três candidatos a prefeito aqui em Três Lagoas uma candidatura ainda está subjúdice nós temos conhecimento que esse candidato entrou com recurso junto ao TSE e ainda não foi resolvido quanto as candidaturas a vereadores nós temos atualmente 166 todo um procedimento eleitoral em que foram 14 candidaturas impugnadas desses 14 impugnados três candidatos cumpriram os requisitos ou seja eles supriram a falta de documentos no caso e tiveram seus registros de candidatura deferidos mais 11 candidaturas tiveram seus registros indeferidos a promotora eleitoral Daniela Araújo ressalta ainda que o transporte de eleitores por candidatos é crime transporte mediante uso individual do veículo pelo proprietário é possível para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família isso é importante destacar e além do transporte ilegal de eleitores a lei considera também como crime o fornecimento de alimentação aos eleitores só a justiça eleitoral pode fornecer essa alimentação para eleitores da zona rural em casos bem restritos A promotora da 51ª zona eleitoral dá o recado para os eleitores que vão às urnas Eu falo o seguinte que os eleitores tem que participar de todo o processo eleitoral analisando a vida o passado as propostas dos candidatos e assim eles votem de forma realmente consciente e aqui a gente falou também dos crimes eleitorais entram nesse ponto também porque os eleitores eles tem que votar livre de qualquer interferência externa Tá aí o recado da promotora eleitoral né gente o eleitor deve votar sem interferência de ninguém ninguém fica sabendo em quem você votou é o direito do eleitor ir lá livremente tranquilamente escolher o seu candidato o seu representante gente se você não decidiu ainda dá uma conversada com alguém na sua família alguém de confiança pergunta questione sobre determinado candidato não fique sem votar vai exercer o seu ato de cidadania hoje é um momento muito importante está nas suas mãos o futuro da nossa cidade cabe a nós escolhermos bem os nossos representantes 7h42 agora 7h42 olha só então gente agora os candidatos todos de Três Lagoas vão votar às 9h da manhã todo mundo 9h por que será todo mundo escolheu 9h professor Vitor Wagner do PSTU vai votar no Campo Zoom da UFMS agora às 9h da manhã o Cassiano Maia do PSDB vai votar agora às 9h na escola Afonso Pena o Rui Costa Neto do DC também vai votar às 9h na escola Ramestep os 3 candidatos vão votar às 9h da manhã apenas o Juvenal Ferreira que votou às 7h da manhã estava previsto para ele votar às 7h da manhã os demais todos às 9h da manhã será que é sorte o número 9? não sei mas boa sorte para os candidatos então temos 4 candidatos disputando a Prefeitura de Três Lagoas a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul uma cidade muito importante para a economia do nosso estado por isso que é muito importante a gente escolher bem para a gente não se arrepender nos próximos 4 anos 7h44 ainda falando sobre essa questão de segurança o Alfredo Neto agora pela manhã bem cedinho ele conversou com o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas falando do processo eleitoral aqui na cidade vamos acompanhar domingo de eleição e a segurança pública foi reforçada para garantir o voto seguro e também a ordem pública conversei com o comandante da Polícia Militar e o Major Moreira nos falou um pouco sobre a atuação da Polícia Militar durante esse domingo de eleição vamos conferir o batalhão o segundo batalhão de Polícia Militar ele está todo o seu efetivo na rua além do policiamento ordinário do dia a dia nós continuaremos fazendo esse trabalho mas nós empregamos todo o nosso efetivo em todas as sessões eleitorais para garantir a segurança do cidadão para que ele exerça sua cidadania por meio do voto no dia de hoje comandante hoje caso aconteça algum flagrante seja necessário fazer a prisão de alguém num flagrante delito de um crime qual está sendo a condução para onde essas pessoas estão sendo levadas vai depender muito do crime cometido pode ser levado para a Polícia Federal ou suplementarmente para a Polícia Civil de Três Lagoas e denúncias podem ser feitas independente do crime para o 190 sim com certeza nós estamos à disposição da população de Três Lagoas para que eles liguem no 190 e nós possamos atender e direcionar nossos esforços para restabelecer a ordem pública em Três Lagoas comandante muito obrigado um bom trabalho para todos a Polícia Militar eu quem agradeço a Polícia Militar quem agradece o empenho da imprensa para levar o nosso trabalho efetivamente da efetividade ao nosso trabalho para a população de Três Lagoas porque é um dever nosso da satisfação para a nossa sociedade Três Lagoas e para você que vai votar um ótimo domingo de voto uma boa eleição e um bom final de semana grupo RCN nas eleições 2024 voto a voto é isso aí obrigado Alfredo pela tua participação já já o Alfredo volta com mais informações aí para a gente e atenção vocês moradores da zona rural muitas pessoas estão me perguntando há dias já as pessoas estavam perguntando se teria transporte público se teria transporte de eleitores lembrando que aqui em Três Lagoas tem transporte hoje tem ônibus circulando de graça gratuitamente não se paga nada nos mesmos pontos tradicionais já que os ônibus circulam durante a semana hoje essas linhas também estão funcionando normalmente hoje tem transporte gratuito para que os eleitores possam votar hoje não se paga nada inclusive na zona rural atenção para quem mora na zona rural aí nas fazendas hoje inclusive tem uma linha do distrito de Arapuá com ônibus saindo da praça localizada ao lado da escola Francisco Xavier Tranim passando pela BR-262 até a praça Ramstebit também terá um ônibus isso tudo agora no período da manhã e à tarde também um ônibus saindo da praça Ramstebit passando pela BR-262 ainda passando pela escola Afonso Francisco Xavier Tranim lá em Arapuá e levando para trazendo para Três Lagoas também e tem também transporte no distrito de Garcias lá em Garcias são quatro horários um horário às sete horas da manhã depois um horário às nove horas da manhã depois tem horário às treze e às quinze horas o ônibus de Garcias trazendo os moradores aqui para Três Lagoas em Arapuá tem agora pela manhã oito horas dez horas depois às quatorze horas também tem ônibus saindo de Arapuá trazendo os eleitores aqui para Três Lagoas então é importante que os moradores da zona rural dos distritos também fiquem atentos porque os colégios eleitorais são aqui na cidade sete e quarenta e sete agora sete horas e quarenta e sete minutos vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente Alfredo agora em a pouco a gente falou a respeito de Santinhos né infelizmente algumas pessoas alguns candidatos ou pessoas que trabalham para esses candidatos passaram aí próximos aos colégios eleitorais jogando Santinhos inclusive tem um que chamou muito a atenção Alfredo isso Ana chamou a atenção porque tiveram o trabalho de colocar dentro de uma embalagem plástica ali protegido e ainda com algumas pedrinhas porque essas pessoas passavam de carro jogando nas residências para jogar ali nas calçadas e até mesmo dentro das residências algumas crianças pegaram para poder ali fazer a brincadeira o tal de bate-carta aonde eles brincam mas chamou a atenção esse fato desses Santinhos estarem dentro de uma embalagem plástica embalado ali grampeados com pedrinhas para poder fazer peso e o vento não levar porque o que chama a atenção Ana é o estudo que fizeram aí o esforço que fizeram para esparramar esses Santinhos antigamente jogavam derramavam nos derredores das escolas mas dessa vez eles pensaram de uma outra forma foi pensado de outra forma por alguns cabos eleitorais que na ânsia de eleger os seus candidatos acabaram cometendo esse crime eleitoral e também crime ambiental que é uma poluição Ana eu vou virar a câmera aqui só um minuto para a gente mostrar eu estou aqui próximo a um supermercado na Yamaguchi Canquide é um local de fluxo elevado onde tem bastante pessoas passando e a gente vê eu vou só não dá muito ênfase no Santinho para não mostrar o candidato a admiração mas é que agora os carros passando os Santinhos vão saindo do meio da pista mas aqui estava forrado como anteriormente vimos em beiradas de escola ali mais à frente a gente vê um monte mostrar aqui para quem está nos acompanhando a quantidade de Santinhos que foram deixados na via pública pessoal aproveitando que é um ponto de grande movimentação de pedestres pessoal que vem para o supermercado fazer compras e a gente vê a quantidade de Santinhos que foram deixados jogados de qualquer jeito para que nessa movimentação para quem não tem candidato pegue e assim faça o famoso voto útil vote no primeiro que aparecer e assim esses candidatos tenham alguma chance de serem eleitos infelizmente a gente vê a poluição causada aí por parte de alguns que acabam aí trazendo até mesmo perigo porque muitos desses papéis aí acabam servindo como material para que pessoas como idosos pessoas com deficiência acabem se acidentando escorregando e se lesionando Ana exato infelizmente né Alfredo a gente tem visto aí pessoas distribuindo o Santinho ainda no domingo de manhã o que é proibido viu gente 750 obrigada viu Alfredo pela tua participação vamos ao vivo agora com Israel Espíndola 7 horas e 51 minutos 7 e 51 Israel Espíndola você fala de qual colégio eleitoral agora vamos ao vivo agora com Israel Espíndola 7 horas e 51 minutos 7 e 51 Israel Espíndola você fala de qual colégio eleitoral agora bom dia Ana bom dia a todos estou aqui na escola Afonso Pena né escola estadual Afonso Pena também uma importante colégio eleitoral inclusive aqui acompanhando a juíza eleitoral a Emirene junto da promotora também de justiça eleitoral a Rosana Suemi porque há poucos viu Ana houve aí um contratempo com o candidato Juvenal parece que ele estava dando entrevista conversando aqui com alguns eleitores e bem na hora que a promotoria flagou né esse comportamento o qual a gente também ainda não está sabendo correto o que aconteceu estou aguardando ali está a promotora junto com a juíza conversando para saber realmente né a juíza já pedi para ela já se ela gostaria de gravar conosco ela não quis gravar falou que não vai se pronunciar então agora estamos aguardando a promotora para saber também se ela vai nos atender né para saber aí desse fato que aconteceu aqui na escola Afonso Pena Ana sobre a questão do Santinho a escola está bastante limpa tá a rua do entorno da escola não há nenhum Santinho a gente está vendo aí as imagens né acompanhando então a promotora Rosana Suemi a polícia militar e também ao fundo lá que está gesticulando com a camisa cor-de-rosa é a juíza eleitoral Emirene de Oliveira viu Ana essa é a situação às 7 horas e 52 minutos aqui na escola Afonso Pena Ana qualquer coisa te chama aí nada vamos ficar no aguardo viu Israel porque esse é um processo comum né os juízes eleitorais os promotores acompanhados de policiais percorrerem né os locais de votação principalmente agora pela manhã como a gente está vendo aí a equipe né do Poder Judiciário aqui de Três Lagoas é andando aí percorrendo os colégios eleitorais para ver se está tudo tranquilo né se está transcorrendo dentro da normalidade dentro do previsto a gente vê então aí a promotora a juíza o pessoal acompanhado de policiais militares né é importante esse processo para verificação é das eleições em Três Lagoas se está tudo ok se está tudo em dia e é importante que os candidatos e eleitores cumpram gente o que determina a legislação eleitoral né todos sabem o que pode o que não pode mas a gente sempre vê um ou outro infringindo as leis né gente então a gente pede aí calma tranquilidade para os candidatos para os eleitores para que o processo eleitoral seja tranquilo gente exerça a sua cidadania da melhor maneira possível né hoje é um ato muito importante hoje é gente eu sempre falo a eleição esse processo é importante para a democracia porque é um direito que você tem de eleger antigamente no passado a gente não tinha direito de escolha né a gente tinha que aceitar o que eles colocavam hoje não hoje você tem direito de ir lá escolher aquele que você quer que te represente então é um processo muito importante para a democracia do nosso país 7h54 vamos no só queria chamar atenção para um negócio aqui não respeitam nem o carro da reportagem já tem santinho e isso foi hoje é oitão você está vendo o pessoal distribuindo santinho logo cedo gente hoje não pode ter distribuição de santinho quem né já escolheu seu candidato escolheu não adianta ficar distribuindo santinhos e aqueles indecisos não vote no primeiro que você pegar um papel não sabe nem quem quer o candidato conversa com alguém leva anotadinha colinha para facilitar vamos um intervalinho e a gente já volta apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN notícias a promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale brinquedos de 500 reais para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo IC Juntos a gente faz a diferença 47 anos de Mato Grosso Do Sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos a gente faz a diferença Prepare-se A corrida Track and Field Está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento Para superar limites E sentir a emoção De cruzar a linha de chegada A largada é Às 6h30 da manhã Concentração Às 5h Na rua Morim Tomé Número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro De Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports No Android Ou no iOS E faça a sua inscrição Corra pra não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte Desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra E sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente Com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede De depilação a laser Do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos Inesquecíveis a bordo Mais uma do grupo RCN Juntos A gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 58 minutos agora 7h58 Hoje temos uma edição especial Do RCN Notícias Lembrando viu gente Que ao longo de todo o dia Vocês vão ficar sabendo De tudo o que acontece Aqui em Três Lagoas Em Mato Grosso do Sul Em relação às eleições Municipais Tá A nossa Toda a nossa equipe Já está aí de prontidão Para trazer a melhor Cobertura das eleições Deste ano Aqui pela Cultura FM Pela TVC E pelas nossas redes sociais A gente encerra Os nossos representantes Quem vai administrar a nossa cidade Nos próximos 4 anos Lembrando Se você não sabe O local que você vota Basta você consultar No E-Título Tá gente É facinho Você coloca ali O seu CPF Já vai dar o local Em que você vota Aqui em Três Lagos Tivemos apenas a alteração Da escola JOMAP Porque os eleitores Da escola JOMAP Votam neste ano Na escola da PAI Porque a escola JOMAP Está em reforma Então atenção eleitores Da escola JOMAP Vocês devem comparecer No prédio da PAI Para votar Nas eleições Deste ano E aqui em Três Lagos Também em todo Mato Grosso do Sul Gente Não tem a lei seca A gente já falou No início Do RCN Notícias De hoje Não vamos ter a lei seca A que o TRE Proibiu Todas as portarias Que estavam em vigência Não tem portaria Nenhuma valenda Em relação a lei seca Ou seja Está liberado A venda E o consumo De bebida alcoólica Inclusive nos estabelecimentos Comerciais Lanchonetes Bares Hoje vai funcionar Tudo normalmente Então a gente pede cautela Para você que vai tomar Uma ou outra Primeiro vota E depois você pode tomar Sua cervejinha aí de boa Tá bom gente Oito horas em ponto Nós já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Deste domingo Domingo de eleição E a gente volta A qualquer momento Na nossa programação Depois o Israel Espíndola Estará aqui Com toda a nossa equipe E nós vamos falar direto Do cartório eleitoral Trazendo aí A apuração Viu gente Da votação E eu desejo pra você Um ótimo domingo Que hoje seja Um domingo de paz De tranquilidade E de boas escolhas Um ótimo dia E a gente volta A se falar A qualquer momento Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão R.C.N.